O que é o mais difícil aqui? O mais difícil é essa vida. Morar pela rua, você dirume na calçada. A gente fala sobre pessoas invisíveis. Isso começou quando a gente saiu pela cidade de São Paulo, depois de ter criado uma página chamada SP Invisível. E essa página tinha a intenção de delatar tudo o que era invisível na cidade. Então a proposta era que a gente e um grupo de amigos saíssem para falar sobre coisas invisíveis. Nesse período a gente observou que muitas coisas em São Paulo eram invisíveis, mas ali havia algo especial, que eram os moradores de rua. E aí a gente ficou com o morador de rua porque o cara perdeu até o direito de conversa dele. Você, seu, André, a gente chegar e parar uma senhora aqui. Ah, moça, que horas são? Ela vai parar, responder. E se eu puxar assunto do jogo, da padaria, ela vai responder mais ainda. E vai ficar aqui. Aí se o morador de rua chegar para ela e falar, moça, que horas são? Ela vai correr. Não é a gente que rotula ela como invisível. Ela se sente nessa posição. E não só quem eles eram como imagem era invisível, mas também a história deles. O Vini teve a sacada de falar assim, por que a gente não conta a história de moradores de rua? E coloca isso na internet. Então, a gente sentou o dia e falou, vamos começar, vamos começar. E aí a gente não parou mais. O invisível é essa atenção, essa disposição de uma pessoa que tem para a outra. São os caras desse bem invisível que chegam para falar com o morador de rua. É o Vinícius e o André que chegam para falar com o Carlos e o João e a Maria. A gente chega não, é uma conversa. Eu aprendo, você aprende. Às vezes eu vou sair tocado, iluminado. Ele vai sair com um dia melhor. Eu vou sair abalado, ele vai sair abalado. É uma experiência única a cada conversa. Quando você faz isso de coração mesmo, você passa a perceber que tem uma troca, é uma conversa, você aprende muito. Chega aí, cala aí comigo. Oh! Tem esperança. Eu tenho esperança de sair dessa situação. Vai sair, vai sair. Agora eu vou querer um abraço também. É, um abraço. Ficou toda uma piada aí. O que não deixa de ser jornalismo? Chegar aí e fazer um perfilzinho. Ficou bom, hein? Mais ou menos isso. Eu falei que não ia comer um pão, eu moro aqui na rua com as minhas filhas, aqui na praça, aí eu tipo, elas foram lá tomar um banho agora, depois eu tomo, eu tô só esperando agora pra poner esse pão bem de coração, ajuda aí, eu faço também na hora, esse pão. Faz ao vivo, hein, meu, que eu quero ver se você faz mesmo. Maravilha. Artista. Qual o seu nome? Ricardo? Oi, Ricardo, eu sou o Vinícius, eu tenho junto com ele aqui uma página, tem Facebook? Já não. Mas conhece? Conheço. Porque a gente conta a história de morador de rua no Facebook, o que a gente faz, a gente troca uma ideia, depois faz um textinho pra ir lá com a foto do Ricardo, pra galera abrir o olho e perceber que todo morador de rua tem uma história, tá ligado? E nem todos são iguais. E nem todos são iguais e não é todo mundo que é ladrão, não é todo mundo que é maluco. Não, gente, você vai conversar, se você não curte com o filme? Não, não. Não, enquanto ele trança. Enquanto eu trança, na calma, ele é. Se fosse uma entrevista, eu sairia com uma história dele e ele não teria aprendido nada de mim. Então, o diálogo é uma troca e é isso que a gente faz. E é por isso que a gente faz desse jeito, que a gente quer incentivar as pessoas a terem diálogos com moradores de rua e também umas com as outras, porque cada vez mais isso é um problema da nossa sociedade. A gente tá perdendo o contato de olhar pro lado e sair um pouco do celular ou de toda essa vida frenética. A gente tá perdendo o celular ou de toda essa vida. A gente tá perdendo o celular ou de toda essa vida.